Você mudou tão rapidamente Mas eu lhe afirmo seriamente Não lhe devo nada, estamos quites Não é que eu esteja mal-humorado É o seu ciúme exagerado Que ultrapassou os limites E essa decisão tomei porque Estou cheio de você Se possível dê um fora e suma Você não é mais como era antes Vem me dar domingo e um amante Sem eu ter nenhuma Não dá mais Esqueça de vez o meu amor Não insista, por favor Não dá mais Não dá mais Esqueça de vez o meu amor Não insista, por favor Não dá mais Consultei demais meu coração Até que cheguei à conclusão Apagar de vez a nossa história Seu desejo louco de brigar Tem me motivado a deletar O seu nome da memória Posso ter falhado nos assuntos No período que ficamos juntos Para mim foi um sufoco Eu posso ter sido exagerado Mas tudo que começa errado A tendência dura pouco Não dá mais Esqueça de vez o meu amor Não insista, por favor Não dá mais Não dá mais Esqueça de vez o meu amor Não insista, por favor Não dá mais Você mudou tão rapidamente Mas eu lhe afirmo seriamente Não lhe devo nada Estamos que te Não é que eu esteja mal-humorado É o seu ciúme exagerado Que ultrapassou os limites E essa decisão tomei porque Estou cheio de você Se possível, dê um fora e suma Você não é mais como era antes Vem me dar do milho e um amante Sem eu ter nenhuma Não dá mais Esqueça de vez o meu amor Não insista, por favor Não dá mais Não dá mais Esqueça de vez o meu amor Não insista, por favor Não dá mais Não dá mais Consultei demais meu coração Até que cheguei à conclusão Até que cheguei à conclusão Apagar de vez a nossa história Seu desejo louco de brigar Tem me motivado a deletar O seu nome da memória Posso ter falhado nos assuntos No período que ficamos juntos Para mim foi um sufoco Eu posso ter sido exagerado Eu posso ter sido exagerado Mas tudo que começa errado A tendência é durar pouco Não dá mais Esqueça de vez o meu amor Não insista, por favor Não dá mais Não dá mais Esqueça de vez o meu amor Não insista, por favor Não dá mais